É galera Vem aqui na ceba de novo Dá uma olhada aqui Galera Dá uma olhada aqui galera Paca tá Tô botando pegada aqui galera Paca tá Paca tá Paca tá Paca tá Paca tá Paca tá Na beirinha do corre galera A servinha tá boa hein Só vim esperar e matar as paquinhas E os porco É isso aí galera Estamos aqui No meio da mata aqui Carabina saúra aqui Carabina Vai tirar o zoom aqui Carabina topa aí ó E aí e pegar descendo aqui galera e nesse e para cá aqui ó e pegar descendo aqui nesse colho aqui e se der alguma coisa se eu topar algum bicho aí algum sei lá um jacu algum bicho assim aí eu mostro aí para vocês no final do vídeo valeu galera tamo junto galera tá me esquecendo galera quem gostar dos vídeos aí se inscreve lá no canal galera e dá o joinha lá valeu que é para fortalecer o canal também está postando mais vídeo aí para vocês valeu galera tamo junto